Peixes precisam de rios Rios precisam de chuva Mas não mais que eu Preciso de ti Plantas precisam de terra Terra precisa do sol Mas não mais que eu Preciso de ti Filho precisa da mãe A mãe precisa do pai Mas não mais que eu Preciso de ti Vida precisa de alma Alma precisa de amor Ninguém precisa de alguém Como eu preciso do Senhor Cada batida do meu coração É dependente de ti Filho precisa de alma Filho precisa da mãe Filho precisa de alma Filho precisa da mãe Filho precisa da mãe Filho precisa da mãe É impossível sem o Teu favor Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei Eu não sou Cada batida do meu coração É dependente de Ti, meu Senhor Cada segundo de respiração É impossível sem o Teu favor Sem o Senhor eu não vivo, eu não posso, eu não sei Eu não sou Eu não sou Eu não sou Eu não sou